Fala galera, aqui quem fala é Fábio Tube, vou subir essa antena, vou escalar aqui e mostrar para vocês. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o like. Se inscreva no canal. Para para descansar. Olha o Thiagão lá embaixo. Primeira parada. Olha o Thiagão lá embaixo. Olha o Thiagão. Olha o Thiagão. Olha o Thiagão. Agora eu vou subir direto sem parar. Olha o Thiagão. Cheguei no topo rapaziada. Olha o Thiagão lá embaixo. Bem pequenininho. Acabei de chegar no ponto rapaziada. São mais de 35 metros de altura. Olhem a loucura. Acabei de escalar. Olha o Thiagão. Olha o Thiagão lá. Olha o Thiagão lá embaixo. Olha o Thiagão lá embaixo. Olha o Thiagão lá embaixo.